Fala galerinha do canal, beleza com vocês? Espero que sim. Muito bem-vindo pra mais um vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, clica no botãozinho de like, custa nada e vai estar me ajudando demais. E hoje eu vou estar passando pra vocês dicas e estratégias pra melhorar o desempenho de vocês aqui no Aviator, tá? Lembrando que o Aviator é pra maiores de 18 anos de ganhos e perdas. Nesse vídeo você vai ver o perdendo, vai ver o ganhando, mas a gente tenta buscar uma estratégia pra gente conseguir ter o melhor desempenho, tá? Eu fico analisando aqui diversas coisas pra poder passar isso pra vocês. Já clica no botão de like, hoje já estamos aqui com uma banca de 300 reais e a gente vai passar ali algumas dicas e estratégias pra que a gente consiga dobrar essa nossa banca. Bom, galera? Então vamos pra cima que eu vou passar isso aí pra vocês, ó. O gráfico aqui não tá favorável, acabei de chegar aqui, não tá favorável, tá numa sequência horrível, tá? De negativa, então vamos dar uma guardada aqui pra ver esse gráfico mudar e aí sim a gente começar a fazer as nossas entradas, tá bom? No momento ele tá numa sequência muito grande de negativa, a gente vai dar uma segurada, vamos esperar ele começar a pagar, aí sim a gente faz a nossa entrada de acordo com a nossa estratégia. É importantíssimo que você assista o vídeo até o final pra você saber o que eu tô fazendo, porque vai ter momentos de ganho, vai ter momentos de perdas e é importante que você saiba dosar esses dois momentos, tá bom? Vou tá passando dicas, estratégias, leituras, então acompanha até o final que eu tenho certeza que você vai melhorar bastante o seu desempenho, beleza? Ó, sequência gigantesca de negativa, vamos dar uma segurada, vamos dar uma guardada pra gente fazer a nossa entrada quando a gente estiver com confiança de acordo com a nossa estratégia. Vamos utilizar no começo a primeira estratégia de segurança e alavancagem, tá bom? Segurança e alavancagem nada mais é do que você botar a primeira ali em 1.50 e a segunda você botar pra buscar alguma coisa maior, uma vela alta, uma vela rosa, tanto faz. É a primeira estratégia que a gente vai utilizar nesse exato momento. Ó, aqui a gente já conseguiu lucrar algo em torno de 2.50, beleza? Aí você fica a teu critério, se você quer sair do 2.50, você quer deixar subir um pouquinho também, tá? Isso aí fica a seu critério que nem eu informei, tá bom? Vamos lá, vou deixar aqui o chat aberto, vamos ver. É... deixa eu ver... Tá, uma vela de 1.49 agora, não fiz a entrada, porque ele tava numa sequência aqui, ó, de negativa, e ele pagou duas positivas. E aí ele teve negativa de novo. Então, por isso é que eu não fiz a minha entrada, tá? Vou dar uma segurada, vou esperar um pouquinho, pra aí depois eu fazer a minha entrada. Legal que tem cashback aqui também. Vamos lá. Ó, positiva nesse exato momento. Aqui tem dois lados da moeda, tá bom? Vamos lá, o que você pode fazer? Ó, vamos analisar novamente esse gráfico aqui, ó. Ele pegou, mandou uma positiva, aí agora outra positiva, negativa, e uma... Ó, ele pode pegar e mandar aqui uma vela positiva nessa, ó, aqui ó, vamos lá. Ele pode mandar uma positiva nessa aqui, como também poderia mandar uma negativa. E alternar cores, tá? Então ele fez isso nesse exato momento. O que a gente pode fazer aqui? Se dobra, tá? Aí a gente vai aplicar outra... Vamos ver se o de 10 foi? Foi, vamos lá. Vamos torcer agora pra bater 1.51 ali, tá? E aí a outra a gente pega no 2x, tá? Aqui a gente lucrou, e é o que importa, tá bom? Conseguimos lucrar ali 5 reais nessa aqui, porém ele não seguiu o que era pra ele seguir. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar de fora e aguardar pra aí sim depois a gente fazer a nossa entrada. Então você pode observar que eu tô fazendo diversas entradas, diversas estratégias, mesmo o gráfico estando não favorável pra gente. O gráfico não tá favorável, e é que nem eu falei, a gente tem que saber dosar essas duas coisas pra por fim a gente conseguir sair no positivo e até mesmo dobrar, beleza? Vamos lá, vamos ver se vai vir outra negativa. Positiva nesse exato momento, tá bom, vamos lá. Positiva, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver. Eu acho que pode... Deixa eu ver aqui, ó. Tá analisada. Ó, aqui não tá legal. Aqui já tá numa sequência legal, ó, de positiva. Então é do meu interesse, ó. Tá vendo aqui, ó? Sequência legal. Botei pra fazer entrada. Aquilo aí eu falo. Se der red, se der green, isso daí não importa. Deu red agora, 1,49. Poderia dar green também. Deu red. Faz parte. Tá pegando aqui o gráfico numa sequência que não tá legal, certo? E tá tudo bem. Vamos aguardar que a gente vai conseguir bater o nosso objetivo de acordo com a estratégia, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se vai dar mais uma negativa agora. Mais uma negativa. Então a gente sabe que três negativas ele pagou uma positiva. Agora ele mandou duas negativas, tá? A gente pode botar pra fazer a nossa entrada agora. Ou se você não quiser arriscar, você aguarda mais uma e faz a entrada na próxima, tá? Eu botei pra fazer a minha entrada agora porque normalmente quando dá duas assim, igualzinho, de 1,49, ele costuma apagar pelo menos uma vela de 2x. Que nem vocês viram aqui agora, tá? Então vamos ver aí o que que acontece, ó. Apagou uma vela de 3,66. Justo, tá? Justo. Vamos aguardar, vamos aguardar, porque ele não tá em sequência legal, tá? A gente tá com 30 negativo e o nosso objetivo é chegar em 600, tá? Que a gente começou com 300 e tem que chegar ali em 600. Vamos aguardar pra ver o que que acontece isso aí. Se você for mais cauteloso, você pode sair no 2x. Se você quiser buscar algo maior ali, aí você deixa subir um pouquinho mais, tá bom? O importante de tudo é sempre você buscar o lucro. Depois que você estiver no lucro, aí sim você busca ali, arrisca um pouquinho mais, uma vela rosa, pra por fim alavancar. Beleza, rapaziada? Vamos ver aqui o que que vai acontecer. Vamos ver se ele vai mandar mais uma positiva aqui, vamos lá. Ó, mais uma positiva, tá? Porém, atenção a esse fato aqui que eu vou falar pra vocês nesse exato momento. Eu vou botar até pra fazer a entrada aqui, mas olha aqui, ó. Aqui ele pagou 3 positivas, correto? Sendo que lá atrás ele também pagou 3 negativas e aí ele mandou uma positiva. Ou seja, ele pode mandar uma negativa agora. Então fica ligado a esses pontos, ó. Mandou negativa, tá? Aí o que que você pode fazer? Não tem problema. A gente vai dobrar, aplicar outro tipo de estratégia aqui nesse exato momento e vamos fazer a nossa entrada. Por quê? 3 negativas aqui, ele pagou uma positiva. É o que eu falei, é o inverso disso aqui. Ó, pegamos em uma e vamos pegar na outra também, tá? E aqui o que que aconteceu? Ó, basicamente aqui, ó. Deixa eu passar essa análise pra vocês. Ó, 3 negativas aqui. 3 positivas aqui. Ele mandou o inverso. O que era negativa virou positiva, tá? Então é basicamente isso. Sempre tem que ter a leitura pra no final você conseguir fazer a sua entrada e ter sucesso nela aí, tá? Vamos voltar nosso stake inicial, tá? 15 e 5 aqui. Vamos lá, 5. 15 e 5. Vamos buscar o 2x, 1,50 ali na próxima. Vamos ver se ele vai mandar mais uma positiva ou se ele vai pagar uma negativa agora. 1,51 já foi, já conseguimos lucrar um pouquinho e lucramos na outra também. Perfeito, coisa linda. Vamos lá. Ó, me baseando pela que eu falei lá atrás, é o seguinte. Agora, se ele seguir exatamente o que ele fez lá atrás, ele vai mandar uma negativa. Vamos ver. 1,51 pelo menos. Beleza, aqui a gente já empata. Já sai no lucro, na verdade, 2,50. Ó, pegamos mais uma. Perfeito, perfeito. Já estamos no lucro aqui. Então ele não seguiu exatamente o que ele mostrou lá atrás, tá? E ele pagou uma positiva. Então agora a gente já tá nessa aqui, ó. 3 pra 1 pra 3. 3 positivas, 1 negativa. 3 positivas. E ó, vela rosa nessa aí. Vela rosa, olha aí, ó. Legal demais. Agora começou a pagar aí. É esse momento que você tem que aproveitar pra fazer a sua entrada. Peço até desculpa pela voz que tá horrível. Mas vamos embora. Pra galera que tá perguntando. Deixa eu só fazer uma pergunta antes pra vocês aqui. Qual é a maior dificuldade? Deixa aqui nos comentários. Qual a maior dificuldade que você tem pra conseguir subir aí no Aviator, tá bom? Deixa aqui nos comentários aqui que eu gosto de ler os comentários de vocês. E outra coisa, a galerinha que tá perguntando a respeito da alavancagem que a gente fez ali de 5 a 1k. Pode ficar tranquilo que semana que vem, vamos fazer novamente a semana toda dessa alavancagem aí. Que vocês já estão ligados que a gente faz, beleza? Ó, mais uma positiva agora, tá? Vamos ver se ele vai pagar mais uma positiva. Continuar nessa sequência de 3 pra 1 pra 3. Tá pagando legal agora. Ou ele vai mandar uma negativa. Ele pode mandar uma negativa agora. Eu acredito que tenha a chance de mandar uma negativa. Mas já foi 1,51. Beleza. 1,51 a gente já lucrou um pouquinho. Ainda lucramos na outra também. Coisa linda. Ao total agora temos 30 reais de lucro, tá? Aí agora que eu falo pra vocês. Se você quiser nesse momento arriscar uma vela alta, arriscar alguma coisa. Você pode fazer ali com 5 reais. Desabilita o cash out. E com 5 reais você arrisca alguma coisa ali, beleza? Ó, ele mandou uma negativa agora. Vamos botar pra fazer a entrada de novo? Vamos embora? Então vamos nos contentar com essa vela de 1.2 de jeito nenhum. A gente precisa tomar outro red pra ficar satisfeito, viu? Aí ó, outro red. Aí não, né? Vamos lá. Vou botar pra fazer a entrada de novo. Acredito que venha positiva. Ele não mandou positiva na anterior. E nem na anterior do anterior. Então acredito que nessa aqui, ele pelo menos manda uma vela de 1.51. Que foi o que ele mandou aí. E a gente saiu no lucro de 2.50. Beleza? Vamos lá. Novamente. Mais uma. Hat trick de entrada. Ah, pelo amor de Deus. Vamos se contentar com essa sequência de negativa. Ou agora vem uma positiva. Normalmente quando ele tá mandando 4 negativas, ele manda positiva. Vamos ver. 4 negativas, ele tá mandando positiva, hein? Tem 1.51 a gente pegou, rapaziada. Saímos no red, hein? Ó, vela rosa resetando. Fica atento a isso aqui, ó. Vela rosa resetando também. Isso é outro detalhe que você tem que analisar. Ou seja, são diversos detalhes que eu faço aqui até chegar à conclusão, até sair no positivo. Beleza? Ó. Vamos ver aqui. Ele mandou negativa. Agora não tem jeito. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E vamos fazer a nossa entrada na próxima. Vela rosa resetando também. Agora, vela rosa resetando. Novamente, vamos fazer aí a nossa entrada. Vamos com 10. Vambora. Vamos embora pegar essa vela rosa aí. Vamos lá. Quero vela rosa agora, hein? Não vou me contentar com vela menor do que vela rosa. Vamos lá. Tem que vir vela rosa agora, rapaziada. 4x? Nada a ver, hein? Tá bom. Tamo negativo. Eu gosto sempre de mostrar a realidade pra vocês. A gente teve sequência de ganhos, teve sequência de perdas também. O importante de tudo é a gente conseguir se dar bem pra no final a gente sair ali no positivo. E não só no positivo como dobrar o nosso capital. Beleza? Vamos lá. Positiva. Outra positiva. Show de bola. Vamos lá. Vou fazer a entrada, galera. Mais agressiva. Só pro vídeo não ficar longo, tá? Eu vou fazer a trajinha agora de 30 e 10 aqui. 1,50. Será que vai vir a rosa agora? Nada a ver, né? Pô, tentei na passada, não veio. Aí vem dessa. Aí não. Aí não, pô. Vamos lá, rapaziada. 30 e 10. Só pro vídeo não ficar longo, que nem eu falei pra vocês. Vamos simbora. Vamos buscar o ponto 51 aí. Tem que pagar, hein? Uma boa agora pra gente, pô. Vamos lá. 1,51. Só pra gente sair aqui no lucro, né? 1,51. Tamo no lucro. Beleza. 10zão. Pegamos também. Coisa linda. Vamos voltar ali ao nosso início já, pra gente começar a alavancar isso aqui. Bora. Vela rosa agora? Será? Vamos tentar aqui buscar essa vela rosa. Vamos lá. Ó, vela roxa pagou vela rosa. Vela roxa tem que pagar uma vela rosa agora também. Ó, de 30 a gente já conseguiu pegar a coisa linda. Vamos cá de 10 agora, buscar essa vela rosa. Sequência. Vela roxa, vela rosa, vela roxa, vela rosa. Vamos ver se ele vai respeitar essa sequência. Vamos em busca. Perfeito. Pegamos vela rosa. Conseguimos subir um pouquinho mais, tá? Então a gente começou ali com 300, estamos com 61 de lucro. Na tranquilidade. Só mantendo ali o padrão e fazendo a entrada de boa. Vamos fazer a entrada de novo agora com 30, buscar 1,50. 1,51 na verdade. E a de 10 ali a gente vai sair no 2, né? Dá pra gente sair no 2? Tá, vamos sair no 2. Lucro bom é lucro no bolso, né rapaziada? Ó, pegamos mais uma. Será que vai ser outra rosinha? Na próxima? Será? Na próxima. Ai! Caiu a água aqui. Meu Deus. Caiu até a água aqui, cara. Que loucura. Calma, calma, calma. Cara, caiu a água toda. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí, não era pra fazer a entrada. Caiu a água, pô. Tava fazendo a entrada e caí na água. Aí é difícil. Lógico que vai dar red. A água foi pra falar assim, cara. Não faz a entrada, vai tomar red. Isso, cara. Que loucura. Cara, caiu muita água aqui, rapaziada. Pelo amor de Deus. Ó, pegamos a primeira ali. Vou deixar subir essa daqui um pouquinho mais. Vamos lá. No 3x, pelo menos. O zóio, né? O zóio é terrível, né? Já era pra ter saído. Mas, ó o zóio. Vai vir rosa agora, ó. Não. Tá bom. Já fizemos 400. Já fizemos 100 aí, hein? Falta 200 pra gente bater o nosso objetivo. Vamos lá. Vou botar pra fazer a entrada de novo. Acabou até minha água. Brincadeira, hein? Eu acho que vem azul nessa. Mas botei pra fazer a entrada. O gráfico tá pagando. Então vamos embora. Ó, tá em momento de pagar. Então a gente bota pra fazer a entrada. Podia ter saído, né? Vambora, vambora. É porque aqui eu fui com 10 também. Eu tinha que ir com menos, né? Fui com a mão muito pesada, pô. Cai não. Vamos lá. Vamos se concentrar aqui pra fazer negativa. Negativa nessa aqui, ó. Fazer a entrada de novo. Ai, minhas costas, cara. As costas de vocês também. Dói, digita aí no chat aí. Pelo amor de Deus. Tá dando barão. Ó, vou fazer a entrada mais uma nessa aqui agora. Tá? Porque eu realmente acredito que veio uma vela positiva agora. Então por isso que eu botei pra fazer a entrada. Vamos ver se vem. Cara, tá colando isso aqui. Ó, de qualquer forma a gente já conseguiu ali pegar a boa em uma. Nossa, mano. Eu sou muito olho grande, mano. Não dá pra ser olho grande. 3 e 20. 3 e 20. Vai. Pra gente tentar buscar uma vela alta. Ih, tô tentando mudar o avatar. Ainda bem que eu fui com a mão baixa, viu? Vou com a mão baixa de novo. 2 e 50. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai concluir esse nosso objetivo aí. Fica tranquilo. Ó, outra vela baixa. Então aqui basicamente a gente tem a seguinte leitura. Deixa eu botar dois aqui. Seguinte leitura. Duas velas azuis pagou uma vela roxa. Se ele seguiu o padrão, ele tem que pagar agora. Era pra fazer de 15 também. Eu não fiz. Não acredito. Não acredito. Ó, vela rosa resetando. Dois reais aí só pra ver qual vai ser. Vai, dá pra ter pago nessa, hein? O que é isso, cara? Tô pulando tudo agora aqui. Vambora, vambora. Vamos concentrar aí pra tentar buscar uma vela legal, ó. Vela positiva, ela não veio. Vela rosa. Será que paga agora? Vambora. Vamos botar pra fazer entrada, vai. Vou botar pra fazer entrada pra esse vídeo não ficar uma hora de vídeo. Vocês gostam de vídeo de uma hora? Digita de novo aqui no chat aqui se vocês gostam de vídeo de uma hora. Papo reto. Eu preciso saber disso. Porque às vezes eu falo, mano, vídeo é muito longo. A galera não gosta. Vai embora. Fazer mais uma, vai. Vamos confiar aí numa sequência de alternância de cores agora. Esquece. Negativa. Negativa. Então a gente tem aqui três negativas e ele pagou. Vamos ver se ele vai mandar mais uma negativa. Aí, ó. Mais uma negativa. Será que ele vai pagar agora? Se ele seguir o padrão, ele paga, né? Vou até acabar o mais cheio agora. Quinze. Quinze. Trinta. Vamos. Vamos buscar pelo menos um e cinquenta e um aí, rapaziada. Se bem que isso daí tá a cara do Red, hein? Não. Pelo menos pegamos em uma. Vamos. Na outra também. Perfeito. Perfeito. Seguiu o padrão. Seguiu o padrão. Três. Pagou. Três. Pagou. Perfeito. Seguimos pegar. Agora a gente dá uma guardada pra ver se ele vai continuar pagando ou se ele vai recolher, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Eu vou fazer a entrada mais agressiva, que nem eu falei pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Positiva. Vamos lá. Vamos fazer a entrada na próxima. Sequência de positiva. Vamos lá. Positiva. Eu não quero vela rosa nessa. Não vem com vela rosa. Quem você... Aí. Não manda vela rosa nessa, não. Pelo amor de Deus. Porque aí, quando ele manda, assim, uma vela roxa, vela rosa, ele pode mudar o padrão. E mandar uma negativa. Baixa ainda por cima. Aí, ó. Mandou rosa. Aí é arriscado, rapaziada. Se você não quiser arriscar, não faça a sua entrada. Vamos ver como é que tá. É arriscado essa, hein? Tá, 1,51 já foi. Já tamo no empate. Beleza. Pegamos a outra também. Ainda bem. Ainda bem, rapaziada. Ó, mais uma vez aqui, ó. É... Vamos tentar seguir, tá? A sequência ali que ele tá dando. Vou botar aqui, 5. Essa é uma entrada arriscada, que pode tanto vir uma vela azul, como também pode vir uma vela rosa. Então, por isso que eu fui com a mão reduzida, tá bom? Vamos lá. Negativa. Agora eu volto ali pro valor inicial. Vamos embora. 30,15. Vamos buscar aí 1,51 e 2x na outra, tá? Vocês podem ver aqui que a gente tá... A gente ganha, a gente perde. Não é fácil fazer isso aqui. Ser claro e mostrar. Ser transparente com vocês, tá? A gente tem momentos de ganhos, tem momentos de perdas. Tem que buscar ali a análise certinha pra fazer a nossa entrada. Vamos ver se ele vai pagar agora. Pô, eu achei que... Saiu bastante coisa ali, hein? Ah, é porque eu fiz a entrada mais agressiva também. Quando veio, assim, 1,95, que é muito zoado, né? A gente tava a pegar e botar 2,1. Fiesse 2,1 já tava bom, pô. Pagava. E já tava feliz. Aí. Aí é 1,0. Aí não, pô. Aí não. Atenção a essa vela quando vem 1,0 também. Quando vem uma vela, assim, muito baixa de 1,0, ele tem probabilidade de pagar, tá? Normalmente é correção, alguma coisa do tipo assim. Então, se você quiser fazer a sua entrada, porém não arriscar tanto, faz ali. Vai acabar mais baixa. Ela apagou, viu? Voltamos ali pro nosso início. Início não. Olha, estamos com 5 negativo. Mas vamos simbora. Vamos manter aí o nosso foco que a gente vai concluir aí essa etapa. Vela rosa agora? Do nada? Vela rosa. Não. Sequei. Sequei a vela rosa. Vambora. Vamos buscar um 51 nessa aqui agora. Cara, eu não gosto de fazer minha entrada assim quando vem sequência de negativa. Eu não gosto. Eu sabia que ia dar ruim. Mas eu fiz mesmo assim. Vou botar pra fazer a entrada de novo. Vamos simbora. Eu não gosto. Eu detesto. Tá em sequência de negativa. Ele manda uma vela positiva. Uma vela de 9.26, irmão. Detesto. Batamos aqui, pelo menos. Vou dar uma segurada, rapaziada. Sequência de loss. Sequência de negativa. Dá pra fazer, hein? Botei pra fazer. Vamos lá. 1,51. Pra gente empatar, vai. Beleza. Aí eu fico tranquilo. Empatou, eu fico tranquilo. Aí bateu 2x, aí eu tô muito mais tranquilo. Coisa linda. Vamos simbora. Será que vem uma velinha rosa agora? Não dá pra arriscar tanto, né? Vamos tentar subir ali primeiro, pra depois a gente arriscar. Vambora. Só entradinha de 45 aqui, ó. Ih! Aí não. Deu esse... Deu esse... Tá. Tá bom. Empatamos. Show. Show de bola. Perfeito. Perfeito. Não só empatamos, como também lucramos. Perfeito. Ó a vela rosa resetando na próxima, hein? Será que vem rosa agora? Veio rosa. Veio rosa, mano. Cara, eu vou botar pra fazer a entrada, que eu nem sabia. Vambora. Vela rosa resetando. 1,51 só pra eu empatar. Vambora. 1,51. Beleza. Empatei. 2,51. Perfeito. Novamente, aquele padrão que a gente gosta. Vamos torcer pra vir uma vela roxa nessa aqui, ó. Não pode vir rosa. Se vier rosa aí, já era. Vem que tá resetando a rosa. Será, rapaziada? Vai vir? Aí, olha aí, ó. Veio. Veio, veio. Veio pra onde correr? Veio pra onde correr, rapaziada? Mais uma velinha rosa. Espelha, hein? Vamos botar pra fazer a nossa entrada de novo. Vambora. Você tem que pegar 1,51 nessa aqui, mano. 1,51 só pra gente empatar. Beleza. 1,51. Agora o lucro. Veio o lucro agora. Perfeito, ó. Tamo pegando uma sequência boa agora, hein, rapaziada? Ó. É isso que a gente gosta. É assim que a gente gosta. A gente tem que saber dosar os momentos. Não tem jeito. Hat trick de rosa? Não. Aí também não. Red trick de rosa aí, não. Mas aí, vou te falar. Vamos no zaião agora com essa de 15. Vamos, zaião. Passa de 1,51 essa. Beleza. Vamos no zaião agora com essa de 15, vai. No zaião agora buscar uma vela alta, vai. Não dá pra ser olho grande. Olha aí, ó. Dá pra ser olho grande. Agora a gente já estaria com 400. Aí tu quer ser olho grande? Tu acaba tomando red. Beleza. Empatamos. 2x. Aí, 2x. Já estaria bem pra caramba, já. Tem que saber aproveitar os momentos, ó. Esse é o momento de fazer a boa. Tá pagando, irmão. Aproveita. Não é feio, não. Venha tu ficar insistindo no erro. Bora. Aí, red. Agora não tem jeito. Tem pra onde correr. Sequência de positiva. Ele pagou uma vela de 1,07. É. Chegamos. Chegou antes de fazer a entrada. Normalmente, quando tá em sequência, assim, de positiva, e ele manda um negativo, ainda mais uma negativa que mandou. Muito baixa. Eu gosto de fazer a entrada. Pegamos, pegamos, pegamos. Vamos pra cima. Vamos que o nosso objetivo é 600. Tem jeito. Só vai parar o vídeo com 600. Ó, outra vela rosa, hein. Legal esse negocinho de cashback aqui. Outra vela rosa, cara. Que vela alta, hein. Vela rosa, vela alta, ó. Carambolas. Não é o pessoal no chat. Começou a apagar agora. É, esse é o momento de aproveitar, pô. É, esse é o momento, irmão. Não tem jeito. Olha aí, essa vela. Muito alta, hein. Olha aí. Ó, essa aqui é meio arriscada. Eu vou com o valor reduzido porque é arriscada, tá? Pode ser que venha um azul nessa aqui agora. Olha lá, falei. Imaginei. Falei, vai vir um azul nessa aqui agora. Eu vou até com a mão mais alta nessa aqui agora, ó. Vamos lá. 50 e 25. Tá justo, né. 1 e 51. Beleza. Empatamos. Vamos com a de 25, buscar uma vela legal. Ai, cara. O olho grande, ele é terrível, irmão. Vamos esperar dar mais uma negativa nessa aqui. Vai. Vai, que eu tô confiante. Se mandar uma negativa nessa agora, eu vou com a mão muito cheia na próxima. Eu falei que eu ia com a mão muito cheia. Eu não quero nem olhar. 75, 25. Não quero nem olhar. Bom, 75 foi. 25. Foi também. Perfeito. Perfeito, pô. Coisa linda. Outra pergunta aqui pra vocês. Vocês usam o som? Vocês usam o som no ambiente, rapaziada. Vai vir o rosa agora? Não. Olha aqui. Olha aqui. Sem brincadeira. Olha isso aqui. Eu vou aqui com 2,50. Olha essa linha. Olha essa linha. Meu Deus do céu. Tinha que vir uma negativa agora. Eu quero que venha negativa. Negativa. Não pode mudar o padrão. Mas ele mudou. Seria interessante se viesse uma negativa agora. Mas a linha tava muito positiva. A linha. Vou reduzido, hein, rapaziada. Vou reduzido porque... Arriscado isso aí. A mudança de padrão. Ó. Pelo menos pegamos em uma ali e já estamos no empate. Vamos com essa de 10 agora buscar a vela rosa. Vai. Vamos buscar essa vela rosa agora. Ah. Não vem de jeito nenhum, cara. Vamos lá. Vamos lá. 30 a 15. Vamos. Vamos. Vamos manter aí. Frequência de positiva. 1,51. Ah. Não é possível. Aí não. Tava coisa linda. Tava pagando. Cara, vou botar pra fazer entrada, irmão. Eu quero 1,51. Se tu pegar e me der 1,51, já fico satisfeito. Pô, duas de 1,38. Duas de 1,38 é brincadeira, né? Lembra que eu falei pra vocês que normalmente quando vem assim... Duas mentirosas dessa aí ele costuma pagar pelo menos uma vela de 2x? Vamos simbora. Sem medo. Vamos lá. Ó. Aqui pegamos. 75. Perfeito. Vamos agora com 16. Vamos embora. Normalmente ou ele paga a vela de 2x ou ele paga a vela rosa. Vamos lá. Vou dar uma segurada nessa aqui agora. Tá sem padrão. Vou dar uma segurada. Ó. Negativa. Vela rosa resetando. É o seguinte. Se você quiser, aquele sistema. Troco do pão. Valorzinho baixo pra tentar buscar a vela rosa. Tá? Vamos lá. Beleza. Probabilidade ela de vir negativa mesmo. Agora ela vou eu com a mão alta novamente. Vamos lá. 75 e 25. Vamos simbora. Pelo menos 1 e 51 aí ele tem que pagar. Vamos lá. Show. 2x agora. Show. Show de bola. Perfeito. Teve jeito. Pagou. Analisando aqui certinho. Conseguiu pegar a boa. Vamos lá. Tamo fazendo a entradinha um pouquinho mais agressiva, galera. Pra gente concluir o nosso objetivo. Que o vídeo já deve tá muito longo, mano. Mas aí é justamente isso que eu quero que vocês falem. Vocês gostam de vídeo longo? Vocês preferem vídeo curto? Qual a ideia? Positiva? Será? Outra negativa. Bom, se ele seguir esse padrão aqui, ele vai mandar uma negativa novamente. Vamos ver se ele vai fazer isso. Manda negativa. Negativa. Vamos ver agora. Agora é a hora da verdade. Olha essa sequência de vela rosa aqui, cara. Olha essa sequência de vela rosa aqui. Que coisa maravilhosa isso aqui, cara. Ó, já empatamos. Pegamos. Olha essa sequência aqui, irmão. Pior que ele vai sair do padrão. Será que vai vir agora a vela rosa? Será? Eu ia vir na próxima. Vem agora. Será, cara? Que eu tento agora novamente? Sem padrão nenhum? Vou tentar. Com cinco reais, custa nada. Tá muito lindo isso aqui. Olha isso. Três velas rosas na linha. Olha aí. Vela alta pra caramba, ó. Eu podia ter tentado também. Dei mole. Podia ter tentado uma vela alta ali. Mas, pô, tentei das outras duas vezes também, Reg. Aí. Muito alta a vela. Muito alta. Olha essa sequência, irmão. Que isso, cara? Que isso? Isso aqui é doideira, ó. Probabilidade de vir azul nessa aqui, tá? Ah, a gente vai ver. Que tá lindo. Olha, tá. Já lucramos. Vamos, Gad 5, agora pegar isso aqui. Vamos. Vamos. Pegamos, pô. Pegamos. Não tem lógica isso aqui. Olha aqui, ó. Olha a linha. Olha que linha maravilhosa. Não tem lógica, pô. Essa é a melhor estratégia que tem possível pra você conseguir pegar uma vela alta, uma vela rosa. Tá doido, pô. Tá doido. Que loucura é essa aqui? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pegamos, pô. Pegamos. O importante é isso. Começamos com 300. Estamos com 531 nesse exato momento. Coisa linda. Vamos lá. 1,50. Dá pra botar... Hum, fui com 15. Era pra ir com 10. Aí não, hein. Aí não, hein. 1,51. Pra gente ficar tranquilo. Beleza. Beleza. Empatamos. Empatamos. Empatamos nada. Saímos perdendo, porque fui com 15 aqui. Ó, ele mandou 3 negativas agora. Então ele não seguiu esse padrão 2 pra 2, ó. Duas negativas, duas positivas. Ele não seguiu. Então vamos dar uma segurada aqui, certo? Pra ver quando ele vai começar a pagar de novo, pra isso aí a gente fazer a nossa entrada. Cara, olha essa linha aqui, cara. Essa linha aqui tá bizarra. Tá maluco. Que linha maravilhosa. Será que vai vir positiva agora? Será que vai vir positiva agora? É o que eu falo. Essa negativa aí de 1.0 me assusta. Vamos tentar pegar de novo nessa linha aqui, cara? É por isso que eu falo que você tem que analisar os dois pontos. Com o chat aberto e sem o chat aberto. Porque olha aqui, ó. Sem o chat aberto. Olha a linha que fez. A gente conseguiu pegar. Sem o chat aberto. Olha a linha. Então analisa. Não dá mole. Valeu? Mais uma negativa. Ó. Uma, duas, três, quatro negativas. Ele pagou uma vela positiva. Vamos ver se ele vai fazer isso. Mais uma negativa. Tá vendo muita negativa. Ó. Resetando vela rosa, ó. Interessante também isso aqui. Mas vamos manter aqui a calma. Vamos lá. Torcei, mas pelo menos pegar 1.51 aqui. Ó. 1.51, beleza. Empatamos. 2x. Perfeito. Perfeito. Conseguimos pegar a boa. 529. Certo? Vela positiva eu acho que vem até uma rosa agora. Eu acho que vem uma rosa. Ó. Olha essa linha aqui maravilhosa, ó. Olha essa sequência de quantas positivas tem aqui. Entendeu? Tem que analisar isso aqui, ó. Que nem aqui, ó. Pode ser que venha uma azul agora? Pode ser que venha uma azul. Isso é um fato. Por quê? Não tá em sequência legal, tá? Cadê? Não tá em sequência legal. Não fiz a de... A de 10. Tá bom também. Não tá em sequência legal. Porque aqui, ó. Sequência de negativa. Porém, a linha tá maravilhosa. Então, se tu quiser aproveitar, faz a tua entrada. Já pagou 2x, ó. Tá vendo? Tá deixando subir um pouquinho mais essa. Beleza. Beleza. Aí a gente optou por fazer isso. Cadê? Cadê a linha da vela rosa? Olha lá. Tá lá. Tá lá. Fui com a mão mais baixa agora. Vamos embora. Vamos ver se a gente pega-se de 1 em 50. Pegamos. Show. 524. Pegamos a outra também. 534 nesse exato momento. Lembrando que começamos com 300. Vídeo longo. Tudo tem o que fazer. Mas, a gente sabe que isso aqui também não é fácil, né? A gente sabe que isso aqui não é fácil. Vamos lá. 30 e... 15. Vamos. Vamos embora. Vamos tentar pegar essa. 1 em 51. Pegamos. 2x. Pegamos também. Perfeito. 564. Falta pouco pra gente bater o nosso objetivo. E tá chegando ali a sequência de vela rosa, hein? Tá chegando, hein? 2x. Pegamos de novo. 586,90. Praticamente, a gente já quase conseguiu aqui dobrar, tá? Não preciso nem falar mais nada. O nosso capital que a gente fez. E tá excelente, tá? Vou com 3,60 agora aqui, ó. Pra tentar buscar... Ah, eu ia tentar agora nessa. Vamos com 6,90 agora tentar buscar boa? Vamos. Vamos com 6,90 buscar boa? Pra gente finalizar isso aqui? Vamos simbora? Será que vai vir agora? Pô, eu ia tentar buscar nessa agora. Brincadeira aí, rapaziada. Ó. Eu ia. Vocês viram que eu tentei, né? Ah, não foi aí. A gente ia bater o nosso objetivo. Fato. Mas eu queria mais do que bater o objetivo, pegar aquela linha, né? Pegar a linha da vela rosa ali. Carra maravilhosa. Cadê? Cadê a linha? A linha já foi de base, ó. Veio lá anterior. Boa, seado. Então é basicamente isso. Praticamente aqui dobrou. Começamos com 300, 280. Não lembro ao certo agora. Mas foi próximo disso. E fizemos 580 nesse tempo aí. Aplicando diversas estratégias, leituras, dicas. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Pelo botão de like, custa nada. Deixa o comentário de vocês aqui também. Se inscreva em nosso canal. Valeu, rapaziadinha. Tamo junto. Grande abraço. E é nóis. Ah, eu vou ter que concluir o objetivo. Senão vai ter um monte de gente falando, ah, você não concluiu o objetivo. Então vamos lá, ó. Peguei aqui a primeira aqui, tá? Deu até red nessa daqui na segunda, não tem problema. Vamos repetir aqui novamente. Só pra não ter gente falando depois que, ah, você falou que ia bater o objetivo e não bateu. Então vamos embora. Ainda vou finalizar isso aqui pegando vela rosa. Vai ficar coisa linda. Já pensou? Coisa linda, hein? Ó, se eu quiser encerrar agora aqui, já bateu o nosso objetivo. Poderia até ter encerrado, não encerrei. Tá vendo? Problema. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai bater esse objetivo nesse exato momento agora. Vamos lá. Que agora eu vou focar só em bater o objetivo. Não quero saber. Só pra não ter gente falando que não bateu. Vamos lá pegá-lo aqui agora. Vamos lá. 1,51 já foi. Coisa linda. Vou pegar aqui 30 e foi. Uf, já era. 602. Tá finalizado. Nós, abraço.